O programa DOM, novidade da grade de programação da TV Itararé para o seu aniversário de sete anos, já está causando repercussão, inclusive em outros meios. É o caso das escolas. Uma delas, inclusive, promoveu durante uma gincana uma prova para indicar um candidato à segunda audição do DOM. Veja na matéria de Thaís e Carvalho. Depois do sucesso da primeira audição do DOM no Teatro Municipal Severino Cabral, o programa continua procurando novos talentos e, dessa vez, no universo estudantil. Este final de semana, a escola Nenzinha Cunha Lima, no bairro do José Pinheiro, realizou uma gincana. E, dentre as atividades, foi lançado o desafio Minha Voz é um DOM, no qual cada equipe tinha que escolher um representante para soltar a voz. A gente procurou várias habilidades deles e uma delas não era apenas desenhar. Se vocês repararem, nós tivemos provas de desenho, provas de jogo e uma das principais era de música. Então, entrando em contato com a TV Itararé, que sabemos que tem um espaço justamente para isso, a gente pensou, ofereceu a proposta, eles aceitaram, e a gente está pensando que se der certo, que se aproveite algum desses dons por aí. Cada equipe escolheu um representante, uma música e os elementos que acompanhariam cada artista. Vamos conhecer agora os quatro talentos. É a minha vocação, eu acho que é isso, porque eu amo, eu faço o que eu amo. Canto bastante, mas, assim, canto na igreja, tá entendendo? CD, essas coisas eu ainda não tenho, não. Mas pretende ter? Tô, pretendo. Esperando ter, por isso é eu. Desde rinda e pequena que eu tenho esse sonho, né, sempre quis ser cantora e sempre cantei. Desde criança eu tenho começado a cantar, porque eu sempre fui evangélica. Aí, atualmente, eu sou cantora gospel. E a prova é iniciada. No júri, educadores e profissionais da área musical, teatral e jornalística. Primeiro a gente olha, obviamente, essa afinação, se a pessoa tá cantando legal, como ela leva a música, conhece a música. O resto vai, assim, também de postura, interpretação. Se a pessoa tá, não se concentra só em cantar, se tenta passar o que a música tá falando, tenta se soltar e se envolve o pessoal que tá, pra todo mundo entrar na música do jeito que ele tá cantando e passar aquela emoção do momento da música. Depois das apresentações, a espera ansiosa pelo resultado. E a equipe vencedora foi a Amarela, representada por Graziele Medeiros. E aí, Graziele, feliz com o resultado? Muito feliz, muito mesmo. Isso foi muito legal participar desse encanto e saber que eu ganhei. Isso é muito gratificante. Mas a maior felicidade de Graziele ainda estava por vir. Os alunos não estavam sabendo que o ganhador desse desafio representaria a escola Nenzinha Cunha Lima na segunda edição do DOM, que será realizada no dia 8 de outubro. Olha só, atenção, equipe amarela. A vida da TV Tararé aqui não foi por acaso. Preste atenção. O vencedor dessa tarefa receberá o convite para participar da segunda etapa do programa DOM, a TV Tararé. E depois da professora anunciar a novidade, Graziele teria que dizer se toparia participar. Sim, sim. Agora sim, mais um talento que fará parte da segunda audição do programa DOM. E a procura pelo novo talento continua. Quem sabe a sua escola não será a próxima a ser visitada. E se você também quer participar e mostrar a todos o seu talento, o regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site